Uma dica interessante, principalmente para quem está iniciando, é fazer um preparo das seringas antes do atendimento de aplicação de toxina botulínica. A gente sabe que é uma dificuldade que acontece, principalmente no início, de identificar na seringa o número de unidades. Então, uma dica legal é você preparar por região uma seringa. Você pega a seringa e coloca já o número de unidades para aplicação naquele músculo. Por exemplo, vamos aplicar no músculo abaixador do ângulo da boca. Eu vou usar, digamos, três unidades de cada lado. Eu faço uma seringa de três unidades para um lado, uma seringa de três unidades para o outro lado. Não corre o risco de, na hora de pressionar, eu apertar um pouquinho a mais. Não corre o risco de eu fazer confusão, apliquei num ponto, apliquei no outro. Então, eu posso identificar as minhas seringas e usar um ponto. Essa região eu vou aplicar três unidades. Eu aplico, eu não preciso nem olhar para a seringa, porque realmente eu sei que eu coloquei a dose adequada. E aí E aí Obrigado.